Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre carreira, liderança, mudanças. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Frederico Porto, médico-psiquiatra, nutrólogo, professor convidado da Fundação Dom Cabral e autor do livro Antecípio Inevitável, a Arte e Ciência de Liderar Mudanças, livro este lançado pela editora Évora. Doutor Frederico Porto, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Eu que agradeço. Prazer é todo meu de estar aqui. Nós falamos aqui, eu disse que nós vamos conversar sobre carreira, liderança e mudança. Agora, quem é que cuida da mudança na minha vida? Sou eu mesmo? Não é a minha empresa? Não é verdade. Num mundo tão mutável quanto que nós estamos, cada vez mais se torna uma responsabilidade pessoal do indivíduo de se preocupar com a carreira dele. Ou seja, não tem como uma empresa garantir que ele vai poder estar naquele lugar para sempre. Então, entendendo isso, todos nós temos que ter uma perspectiva de médio e longo prazo, de onde queremos chegar, quais etapas queremos galgar, o que realmente me interessa na minha existência e temos que ter a capacidade para lidar com as mudanças pelas várias fases pelas quais nós vamos passar. Por isso que, já no título do livro, está lá que a mudança é inevitável. Isso. A proposta do livro é entender o seguinte. Já que ela é inevitável, o que eu posso fazer para mudar antes? O que eu chamo de automudança. Uma mudança escolhida e não imposta pelo ambiente. Então, nós temos que sempre estar com o radar ligado para mudar de maneira contínua, por escolha. Mudanças pessoais e profissionais? As duas. Da mesma forma. Porque, no fundo, qualquer um de nós sabe disso, as mudanças que ocorrem em uma área da vida impactam as outras. É muito comum o indivíduo estar passando por mudanças, por exemplo, pessoais. Ele está se separando e ele troca de emprego, ele escolhe, ele resolve mudar tudo na vida. Ou vice-versa. Ele é dispensado do trabalho, ele acaba mudando o relacionamento. Então, eu costumo dizer que as mudanças nos contaminam e nos colocam em uma posição de fazer aquilo que a gente estava adiando há muito tempo. Agora, não tem como evitar, por exemplo, que mudanças na sua vida profissional, às vezes até uma demissão, não impacte dessa maneira a sua vida pessoal? Você continue levando a sua vida pessoal à frente? Sim, esse é o ideal, claro. Então, mas como tende a contaminar, as pessoas têm que ficar atentas. Porque nós somos compostos, na verdade, a nossa mente, nós temos uma parte, o que eu digo, mais animalesca e uma mais racional. A melhor metáfora que eu tenho é como se fosse um guia sentado no elefante. O elefante é a parte mais primitiva, o guia é a parte mais racional, que tem somente 300 mil anos de existência. O elefante tem 600 milhões de anos. Então, quando você passa por um choque, uma mudança inesperada, é como se aquele elefante ficasse meio atordoado. Então, todas aquelas mudanças que o guia estava tentando fazer na vida e não conseguia, ele agora tem a oportunidade. Então, existe um consultor que diz o seguinte, nunca desperdice uma crise para fazer as mudanças que você queira fazer. Mas isso mesmo, de uma maneira consciente, como você falou, preservando o que está funcionando bem. Geralmente, o profissional muda porque o mercado faz ele mudar, a empresa faz ele mudar, a família faz ele mudar, e ele não é dono das suas mudanças? A maioria de nós, nós somos a dificuldade de mudar antecipadamente. Ou seja, tudo na vida tem um ciclo. Você tem uma ascensão, seja um produto, uma carreira, você tem um platô e uma queda. É da nossa natureza esperar a queda para, então, fazer a mudança. Porque nós temos uma coisa chamada aversão à perda. Porque imagina se eu mudar antes, eu falo assim, imagina que para mudar eu tenho que fazer uma nova pós-graduação, vamos supor. Então, para fazer a pós-graduação, eu tenho que sacrificar algumas horas de lazer. Então, eu penso assim, não, eu podia estar com meus amigos tomando cerveja e não na pós-graduação. Como eu tenho uma aversão a perder o lazer, eu falo, não, não justifica o que eu vou ganhar lá na frente. Então, a maioria de nós espera as perdas chegarem, a pressão do ambiente, a pressão da família, quem estiver em volta, para, então, mudar. O que é mais importante como estratégia para se preparar para as mudanças que o senhor entende ser inevitáveis? Eu costumo dizer que são cinco características que os indivíduos têm que se desenvolver. A primeira delas é ter uma percepção realista do mundo. Ou seja, você tem que olhar, ver o copo cheio e vazio. Não é só a metade cheia, nem só a metade vazia. É ter uma percepção bem realista. E, muitas vezes, a pessoa, para poder fazer isso, ela tem que ter um momento de reflexão, ela tem que conversar com outros que estão de fora, para que eles possam dar uma perspectiva que, às vezes, ele não está tendo. A segunda é a capacidade de colocar o seu foco naquilo que você controla. Porque nós adoecemos, no fundo, porque, muitas vezes, nos preocupamos com o que nós não temos controle. Doutor Frederico Porto, Marcelo Soares mandou aqui a seguinte pergunta, que nós estamos falando aqui de mudança, ele escreveu para mundocorporativo.com.br. Ele diz assim, quando vocês estão falando de mudança, estão falando de mudança só de emprego? Não, de tudo, né, Marcelo? Ou seja, isso que nós vamos falar é aplicado tanto à sua vida profissional quanto à sua vida pessoal. Mudar de relacionamento, se você quer mudar de cidade, se você quer mudar de profissão, aplicado a tudo. Mudar dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa, inclusive, para mudar de área, mudar de cargo, sim, aplicado a qualquer tipo de mudança. Então, vamos pensar aqui, eu lhe perguntei agora há pouco sobre essas estratégias. São cinco características. Uma, então, é essa capacidade de ter uma visão realista, tanto o positivo quanto o negativo do momento. A capacidade de focar naquilo que você controla. Nós sabemos hoje que, quando você tem a sensação de controle, você fica menos estressado. Isso é provado cientificamente. Eles pegaram dois grupos de indivíduos, colocaram duas salas separadas para fazer quebra-cabeças. E as salas tinham um ruído muito alto, para incomodar. Para um dos grupos foi dado um controle. E pediu, falou para eles, esse controle abaixa o som. Mas pedimos a você para evitar de usar. Quando terminou a experiência, o grupo que tinha um controle na mão, que não foi usado, o hormônio do estresse no sangue, que é o cortisol, era 40% mais baixo nesse grupo. A sensação de controlar diminui o seu estresse. Nós não controlamos tudo na vida, mas se nós colocarmos a nossa consciência, a nossa atenção naquilo que controlamos, isso diminui o nosso estresse. Então, essa é a segunda questão. Focar no que nós controlamos. Exatamente. A terceira característica é a flexibilidade. Ou seja, entre onde você está e onde você quer chegar, nunca é uma linha reta. Está certo? Você não tem como... Você sabe o que você quer, você sabe onde você está, mas nunca é uma linha reta. Então, essa tensão criativa criada por onde você está e onde você chegar, você vai chegar, ou quer chegar, a pessoa tem que compreender que é comum da natureza humana negar onde nós estamos, especialmente quando estamos em situações difíceis. Está certo? Realmente, então, por que a outra pessoa vai no Alcoólatra Anônimo? A primeira coisa que ela faz é ir na frente e falar, eu sou o Alcoólatra. Ela tem que reconhecer onde ela está. Então, esse é um ponto importante. A flexibilidade só vai existir se eu entender onde eu estou, onde eu quero chegar e ter uma visão realista disso. E aí, a flexibilidade é esse caminho que nunca vai ser uma linha reta. Mas, se eu tiver a visão realista, eu crio a tensão, que é o paradoxo Stockdale. James Stockdale foi um almirante americano que ficou preso na Guerra do Vietnã durante oito anos. Ele sobreviveu ao campo de concentração. Perguntaram a ele, general, almirante, quem sobreviveu eu? Quem morria primeiro? Os otimistas. O cara falava assim, no Natal eu saio. Ele não tem controle sobre isso, quem controla é o Vietamita. Ele falou, e o senhor, como é que o senhor sobreviveu? Ele falou assim, eu nunca deixei de desejar e ter fé que eu ia sair, mas nunca neguei a realidade da dureza onde eu estava. Então, esse é o paradoxo. Bom, daí nós estamos falando do realista. Sim, sim, exatamente. Então, a visão realista, que é a primeira característica, mas é a visão de onde eu estou, onde eu quero chegar, e por isso ele consegue ser flexível no caminho, porque ele tem uma percepção do que ele quer e de onde ele está. Ele sabe que não é uma linha reta, igual quando lançaram a Apolo 11 e a Lua. 90% do tempo vai estar fora de rota. Não tinha uma linha reta para chegar na Lua, né? Seria ajustando, ajustando, ajustando. Bom, nós falamos então de três aspectos importantes, de um total de cinco. Vamos ao quarto aspecto? O quarto aspecto é a organização. O indivíduo, ele, em um mundo tão caótico, né, que a todo momento você é chamado a sua atenção, né, você tem uma atenção dispersa por muitos estímulos, é fundamental que ele tenha uma certa organização, e em especial do tempo dele. Ele sabia o que é importante e o que não é importante de ser feito. Isso cada vez é mais difícil, é verdade. Mas o indivíduo tem que ter na consciência o que é a tarefa mais importante de ser feita hoje, esta semana, este mês. Ele tem que ter essa consciência. E, por último, a proatividade, que inclusive dá o título ao livro, não é isso? A proatividade é a minha capacidade de mudar antes que eu seja obrigado. Então, eu tenho que me perguntar, para entender a minha percepção, onde eu estou na curva de mudança, né, do meu ciclo pessoal, ou se eu quiser analisar uma única área da vida profissional, ou como um todo, você pode perguntar assim, você está tendo os resultados que deseja na vida agora? É uma pergunta. A segunda, você acredita que vai continuar a ter no futuro esses resultados? É outra pergunta. Então, conforme as respostas dele, nós sabemos onde a gente pode estar nessa curva. Bom, nós falamos aqui de percepção realista, focar no que controlamos, flexibilidade, organização e... Proatividade. Proatividade. Isso. Esse conjunto de aspectos, aos quais o senhor chama a atenção, que seriam estratégias a serem desenvolvidas para que nós possamos estar preparados para as mudanças, depende todos de mim? É, eu foco no que depende de você, o que você pode desenvolver. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, né, ou seja, você pode escolher plantar laranja, não é garantido que você vai colher, mas você não vai colher limão, né? Se você plantar laranja, você colhe, a chance é de colher laranja. Pode vir uma tempestade, acabar com a sua plantação. O que eu demonstro é o seguinte, você vai fazer, você vai ter essas características, isso aumenta a probabilidade de você conseguir fazer a mudança de uma maneira mais harmônica. E ainda assim que é garantido. Em que momento eu tenho que começar a pensar nessa estratégia? Pois, muito bem. Então, se ele respondeu aquelas duas perguntas, né, se está tendo resultado agora, ou se acredita que vai ter no futuro, se ele respondeu, eu sim estou tendo os resultados que eu quero, e sim acredito que no futuro eu terei, provavelmente ele está no ciclo, ele está numa fase ascendente da onda dele. Então, ele está, se é um produto, se é uma carreira, ele tem os resultados que ele espera. Ótimo. Se ele respondeu que ele está tendo resultado, mas quando ele olha o futuro, daqui três, cinco anos, ele vê que ele não acredita que vai continuar, ele está chegando no ápice. Um dos sintomas, ele percebe que ele tem que fazer muito mais esforço para ter os mesmos resultados que ele tinha antes. Aí já é o momento de ele começar a pensar na mudança. Quer dizer, esse estágio pode acontecer em qualquer momento da nossa carreira? Qualquer momento, em qualquer momento. Você, tem pessoas que lembram, um dia eu acordei de manhã, eu olhei, eu tinha conseguido tudo o que eu quis, e por algum motivo eu ainda estava insatisfeito. Eu fiz essa mudança na minha vida. Porque, na verdade, nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo saltos de complexidade na nossa cognição, na nossa mente. E cada salto desses faz com que você olhe para trás e se pergunte assim, gente, como é que eu não vi isto antes? Você muda a sua percepção. E ao mudar, você tem novos desejos e aí você inicia um novo ciclo. Torna-se mais complexo esse processo à medida que, muitas vezes, as mudanças pelas quais eu tenho que passar, elas dependem de outras pessoas? Não vão depender apenas de mim? Claro, é sempre. Então, nas suas relações, você, claro, nós não vivemos numa ilha, grande parte dessas suas, dessas nossas angústias ou desejos tem a ver com as pessoas que estão à nossa volta. É evidente, né? Os nossos relacionamentos. E aí eu faço o quê? Para poder me adaptar melhor a esse tipo de cenário, que é muito mais comum. Pois é. Então, o que você pode fazer? Então, vamos pegar o caso, vamos supor que seja, pode ser uma empresa que você pode abrir para o diálogo. Claro.